Deus, ó Senhor, sou a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra é teu Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo A palavra de Deus diz Eu disse E você também pode dizer Através dessa voz Vem comigo? Let's go! Yeah, chuva dos céus, faz chover, nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima a baixo, brevemente ele voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar, que toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Yeah, chuva dos céus, faz chover, nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima a baixo, brevemente ele voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar, que toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar É o único digno de receber A honra, a glória, a força e o poder Ao rei dos reis e senhor dos senhores Sem limites nem valores Está assentado sobre o sublime trono Anjos e anciãos dizendo santo, santo, santo Seus olhos são como tochas de fogo Suas vestes brancas como a neve Sim, é luz pra todo canto E o povo que o ama está cheio da sua glória Eu vou morar com ele sim, sou parte dessa história Mano, eu não sou daqui, essa terra não é pra mim Mas enquanto ele não volta eu vou até o fim Que chuvas de Deus em mim Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Ele mesmo disse, não se turbe o vosso coração Tô fazendo morada, vou levar vocês pra casa Pra um lugar onde não haver a dor A paz que reina sem vez pra rancor Sempre a veradia, a luz é o senhor Pela moradia, o pai que criou Uma mesa à parte, um banquete a te esperar Acho que você já sabe que é hora de voltar Pois de braços abertos ele quer te encontrar E dizer, filho, vinde a mim vida nova Eu vou te dar E quando esse dia chegar Santo, santo, eu irei cantar Para sempre irei adorar Eu sei que um dia ele voltará Pra com sua noiva em quem se encontrar Mas enquanto esse dia não chegar Da chuva de Deus irei aproveitar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima Brevemente ele voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Amém